VEG tá cara? Vale a pena investir na VEG no dia de hoje? Nossa, eu recebo demais esse tipo de pergunta nas minhas mídias sociais. Mestre, vale a pena entrar na VEG? Muita gente falando que a VEG tá cara. Tem gente falando que a VEG não tá mais valendo a pena. E hoje eu trouxe fatos e notícias recentes de VEG. O que está acontecendo com o VEG? Fica até o final do vídeo. Antes, vamos falar um pouquinho de quem é a VEG. A empresa faturou R$ 17,47 bilhões em 2020. Tem filiais em 36 países e fábricas em 12 países. Conta com um portfólio com mais de 1.200 linhas de produtos e está presente em 5 continentes. Conta com mais de 33 mil colaboradores e mais de 3.600 engenheiros. produz 1,7 milhões de latas de tintas por mês, 2.300 toneladas de tintas em pó produzidas por mês e fabrica mais de 16 milhões de motores. Isso anualmente. Além do que, a VEG está crescendo muito na questão da energia eólica e da energia solar. E isso que nós vamos falar também nesse vídeo. Eu trouxe pra você notícias quentinhas, fresquinhas de VEG aí de junho de 2021. Vamos lá. VEG contribui para aumentar o abastecimento de água em Londres. O projeto substitui bomba de água com mínima interrupção. VEG fornece mais de uma centena de motores elétricos para a maior plataforma de petróleo e gás do Brasil. A fabricante de motores elétricos, VEG, informou hoje, dia 22 de junho, que deve reconhecer no balanço do segundo trimestre cerca de 510 milhões de reais em valores a serem recuperados pela companhia. Segundo o fato relevante, a medida vem após decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS pagos pela companhia. Olha lá, outra notícia. VEG pagará 86,1 milhões de juros sobre capital próprio em agosto. Você é investidor de VEG? Quer saber se você vai ter direito aí a essa bufunfa dos juros de capital próprio? Coloca aqui embaixo pra mim. Tenho dúvidas? Tenho direito a receber essa bolada aí de juros sobre capital próprio da VEG? Comenta aqui embaixo que eu vou te responder. Olha essa outra notícia que legal. VEG e Eng, a segunda maior do mundo no ramo de energia, concluem a instalação da turbina eólica do primeiro aerogerador nacional. O que eu admiro na VEG é que ela se preocupa muito com a questão de tecnologia. Boa parte do faturamento de VEG é reinvestido em pesquisas de tecnologia. E a VEG sempre está a dois a três passos na frente dos seus concorrentes quanto a tecnologia e os serviços que ela presta. E o que eu falei pra você? A VEG está se especializando cada dia mais em energia eólica e energia solar. Por que? A crise hídrica no Brasil vem cada dia mais séria. A falta de água no mundo está muito séria. Tanto é que a VEG faz projetos aí de desanalização de água, não só no Brasil, mas em vários países já estão contratando a VEG pra esse projeto. Ou seja, a falta de água potável no mundo devido a falta das chuvas faz com que tenha umas crises no mundo, tá? E a VEG está trocando a água do mar por água potável. Ela faz esse processo de desanalização, ou seja, ela tira o sal da água deixando uma água potável pra que a gente possa fazer o consumo dessa água limpa. Olha essa outra notícia que legal. Volkswagen Caminhões e Ônibus começa a produzir no Brasil caminhão elétrico em série. A Volkswagen Caminhões e Ônibus iniciou neste mês a produção em série no Brasil de seu primeiro veículo elétrico, após meses de teste de desenvolvimento de um projeto que começou em 2017 e que tem como primeiro cliente a Ambev. Então olha que legal. Você está percebendo que a VEG trabalha com várias frentes, são vários segmentos, são várias receitas. Então se um segmento da VEG entra em crise, ela tem vários segmentos que mantém a receita da VEG em dia, sempre em crescimento. E o que mais fortalece a VEG é a tecnologia. Olha lá, caminhões agora aí elétricos com motores VEG. E olha essa notícia que importante que eu trouxe pra você. Crise hídrica expõe falhas do modelo elétrico adotado no país. Erros de planejamento e na operação do sistema elétrico, modelo de preço de energia são apontadas como causas para a crise. Foi o que eu falei. A crise chegou. Crise hídrica no Brasil, não só apenas no Brasil, como no mundo, vai trazer problemas de energia elétrica. Podemos ter apagões no futuro se essa situação não for corrigida. Cada vez mais o governo vai ter que incentivar a questão da energia elétrica e da energia eólica. Aliás, eu fiz um vídeo muito legal sobre uma outra empresa que também investe em energia solar e que muitos dizem que é muito parecido com o serviço de VEG. Vou deixar o card aqui, assiste, não deixe de assistir, que é uma empresa ainda pequena, comparada a uma VEG, mas que pode crescer, crescer muito. E olha que notícia legal sobre energia solar. O uso de energia eólica e solar é a grande salvação do país, diz o professor do Instituto de Física da USP. VEG se consolida como fornecedora de usinas solares no Brasil. E olha essa notícia que legal. VEG lança solução para geração de energia elétrica a partir do lixo. Então você percebeu? A gente tem um problema grande com a questão da energia, não só no Brasil, mas no mundo. Por outro lado, você tem uma empresa que está aí em todas as frentes. Energia solar, energia eólica e energia até do lixo. Então, a gente não pode deixar de lado toda essa questão de tecnologia da VEG. Mas a grande pergunta é, a VEG está cara? Eu trouxe o gráfico aqui para você da VEG. Mas antes, aproveita, já se inscreve aqui em cima no canal Mestre da Riqueza, ativa o sininho e não esquece de apertar o joinha que me ajuda bastante. Tá legal? Vamos analisar o gráfico juntos de VEG. Olha lá, há um ano atrás, no dia 12 do 6, a empresa tinha ações cotadas a R$ 21,94. A gente vê aqui que a empresa teve vários picos de alta, teve algumas correções, mas sempre subindo. A empresa chegou em 18 de 1 de 2021 a R$ 45,88. Foi a maior cotação da VEG aí nos últimos meses. E atualmente a VEG está cotada a R$ 34,29. Também afetada, claro, por correções da pandemia, não só no Brasil, mas também no mundo. E lembrando que a VEG tem também receitas em dólar, tá? Recentemente nós tivemos aí o recuo da cotação do dólar, claro que afeta também o balanço de VEG. Eu quero analisar com você agora os indicadores de VEG. Vamos lá. O patrimônio líquido de VEG subiu muito de 2016 para 2020. Isso mostra o crescimento de todos os ativos da empresa. Olha a receita líquida da empresa, praticamente dobrou nos últimos 5 anos. Olha o lucro líquido, mais do que dobrou aí nos últimos 5 anos. A margem líquida é 14%, uma ótima margem líquida, e o ROE 20%. Ou seja, tudo que a empresa investe em marketing, em eficiência, ela tem um retorno de 20% sobre todos os investimentos. O caixa da empresa é absurdo. Eu não conheço uma empresa que tem um caixa tão robusto contra uma dívida. O caixa da empresa hoje é 4 vezes maior do que a sua dívida. Ou seja, essa empresa, ela está blindada, ela está blindada de crise. Agora, concluindo a minha decisão sobre VEG. Muitos analistas, muitos educadores financeiros, se prendem à questão do preço sobre lucro de VEG, que realmente está esticado. Hoje está inclusive em 54%, estou acompanhando aqui. Mas, mas a VEG é uma empresa de crescimento. Lembrando que o PL, o que é o preço sobre lucro? Ele compara o preço atual da empresa versus os lucros passados. Ele não compara os possíveis futuros lucros e crescimento da empresa. Então, meus amigos, a gente tem que olhar para a VEG como uma empresa de crescimento. E hoje a VEG se consolida como a melhor ação da Bolsa de Valores aqui no Brasil. Aliás, investidores estrangeiros também gostam muito aí das ações de VEG. Tá legal? Se você investe em VEG ou se você quer saber se você tem direito a receber juros sobre capital próprio, comenta aqui embaixo. Sou investidor de VEG e quero saber se tenho direito a essa bolada de juros de capital próprio que nós vamos receber. Tá legal? Bons investimentos e um grande abraço para você.